Podemos começar, Vitão? Vai lá, vai lá. Boa noite, gente. Eu sou o Caco, para quem não me conhece, tá? Eu sou o vice-presidente do Centro Acadêmico de Ciências Atuariais e eu, junto com o Matheus Lorenti, que é o meu bicho, a gente vai dar esse curso, tá? Aqui para vocês, tá? Queria agradecer muito para vocês, particularmente, eu já dou cursos aqui na Unifesp há cinco anos e eu nunca vi um curso, eu nunca participei de um curso com tanta gente, assim, até é um desafio pessoal para mim e para o Matheus, que está entrando agora, esse ano, na faculdade, né? E muito obrigado aí pelo feedback aí, por expressar essa demanda aí, tá? Todos os slides e scripts a gente vai disponibilizar depois da apresentação aqui, tá? Só lembrando, tá? Só fazendo uma apresentação breve minha, né? De quem, aqui do pessoal do Catu, né? Eu sou o Marcos Vinícius Orsolim, tá? Eu trabalho na área de consultoria, tá? Eu sou consultor numa Big Four, né? É uma empresa de auditoria e consultoria, tá? E eu sou muito familiarizado com linguagem de programação, como VBA, SQL, Power BI, né? Que é de visualização, já há mais de oito anos, né? Que foi quando eu comecei a fazer o meu técnico de informática, né? Então, eu vou ser o instrutor de vocês aqui, por parte do Catu, tá? E quem vai dar a segunda parte do curso é o Matheus Lourente, tá? Ele é novo, ele entrou na faculdade esse ano aí, e ele tá cheio de surpresa aí pra vocês aí no final, aí. O menino realmente aí fez um trabalho incrível aqui, podemos dizer aqui, pra apresentar pra vocês ao longo desses dois dias, né? E quem tava falando aqui era o Vitor Alcebitz, que é o nosso diretor, que vai fazer a intermediação, tá? Entre as perguntas de vocês, né? E aqui a interação, beleza, gente? Aí, deixa eu abrir aqui a apresentação, tá? Isso daqui é a nossa apresentação, né? Eu só vou fazer um adendo aqui antes, tá, gente? Porque a ideia do nosso curso é ter uma introdução ao R, tá? Ninguém aqui vai saber programar R, vai sair daqui um deus do R, tá? Porque a gente tem muito, muito com a gente aqui, com o aprendizado, ele vai se construindo, né? Ou seja, você só tem um aprendizado pleno mesmo, conforme você vai utilizando a linguagem de programação, tá? Então, é principalmente mostrando, né, os recursos do R, falando um pouco mais de uma maneira geral, né? E aí, depois, no segundo dia, a gente vai dar algumas aplicações de R que a gente achou pra biologia, tá? São infinitas aplicações, né? Mas, principalmente, algumas aqui que eu e o Matheus fizemos aqui sem ter conhecimentos de biologia, tá? Eu sou uma negação em biologia, não manjo nada de biologia, tá? Mas, por ter esse know-how de estatística, né, de modelos, a gente consegue aplicar muita coisa legal à biologia, tá? Aqui é só a introdução, né? O que é um programa, né? Um programa é uma sequência de comandos ou tarefa para tentar resolver um problema, né? Então, basicamente, essa é uma definição formal, né, do que é um programa, né? Mas eu acho que aqui é interessante falar que a gente vai estar utilizando um programa compilador, né? Ou seja, a gente vai programar, né? Utilizando a linguagem de programação R, né? Só pra fazer um adendo aqui, ela é uma linguagem orientada a objetos, tá? Eu não vou entrar muito profundamente o que é uma linguagem orientada a objetos ou não, mas eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Por exemplo, o VBA, não sei se vocês já ouviram falar, que é o do Excel, ele é uma linguagem orientada a objetos, tem o Python, tem várias coisas que vocês vão utilizar, né? E o que a gente percebe também, né, tendo um pouquinho de contato com o pessoal lá do mestrado em biologia, que vocês de biologia vão utilizar muito, né, pra ter muita coisa legal em biologia, né, pra ser estudada e pra ser explorada pelo R, tá? Aqui eu só queria dar uma introdução aqui antes, né, sobre o que é linguagem R, queria mostrar algumas coisas aqui pra vocês, né, antes de começar o curso, só um segundo. O R, ele foi criado, né, pela essa empresa aqui, AT&T, tá? Quem não sabe, quem nunca ouviu falar sobre essa empresa, né, na época lá, 1990, que o R foi criado, né, pra você ver que o R, ele não é tão novo assim, ele já existe há 30 anos, né? AT&T era a concorrente direta da Microsoft, tá? Então, tinha uma briga lá, antigamente, pra ver quem ia desenvolver os melhores softwares, né, e AT&T que criou o R, tá? Apesar de ele ter sido criado pela AT&T, o R, ele é um software open source, né, ou seja, os códigos deles são disponibilizados pela internet, você pode desenvolver coisas dentro do R, como os pacotes, que são coisas que a gente vai utilizar muito aqui no nosso curso, e que vocês vão utilizar muito aí na, ao longo aí da trajetória de vocês, né, que vão utilizar o R talvez pra um mestrado, pra um TCC, tem muita coisa interessante mesmo nos pacotes, tá? Aqui é o R Project, tá? Que é o site oficial aqui do R, né, onde vocês podem, aqui é como se fosse um fórum, né, onde tem diversos tipos de debate, tá? Aí aqui tem About R, que vai ter as histórias do R, tá? Mas isso daqui é só uma passagem básica, e aqui o mais interessante que eu queria mostrar pra vocês é que, como o nosso curso é introdutório, a nossa ideia não é formar ninguém especialista em R, tá? Até porque, num curso de quatro horas compacto, não tem como, tá? Então, é mostrar as principais ferramentas e dar os caminhos pra vocês realizarem o aprendizado, tá? Um site que eu gosto muito, e que eu particularmente, mesmo não entendendo de biologia, não tendo familiaridade com biologia, aprendi a mexer R por aqui, é esse site aqui, ó, que eu vou mandar aqui no chat aqui pra vocês, tá? Esse site aqui de ecologia do IBUSP, ele é muito bom mesmo, tá? Porque ele dá toda uma introdução de R, tá? E, no caso, eu acho que seria muito interessante pra vocês, porque ele tem uma aplicação direta na área de vocês, tá? Então, você vê que ele vai dar uma introdução de programação, né? A gente vai passar um pouco aqui por leitura e manipulação de dados, né? Mas aqui, ó, ele já começa vindo pra uma parte mais complexa, né? Que talvez seria um interessante, né? Pra vocês utilizarem futuramente, tá? Fora que aqui tem apostila online, tem exercício, tem muita coisa legal aqui nesse site mesmo, viu? Eu realmente adoro esse site, tá? Agora, só pra falar pra vocês, tá? Eu acho que, não sei se todo mundo baixou o R, né? Até porque é um pouco difícil, né? Porque você tem que baixar o R normal, depois o R Studio, né? Então, eu vou passar aqui pra vocês no chat um compilador online de R, tá? Que aqui vocês podem executar os códigos do R, né? Ao invés de vocês baixarem o programa, talvez muita gente não tenha conseguido baixar, por ser um pouco complicado, vocês podem rodar e testar os códigos que a gente vai apresentar aqui. Não vai ser um curso tão profundo, tá? Então, os códigos vão ser relativamente simples, mas dá pra vocês colocarem ele, executarem eles aqui e ter o output na tela de vocês, né? Só pra mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é um dos compiladores do DR, né? Então, aqui você pode colocar, né? As linhas de comando e executar. Ó, e aqui é o terminal de output, né? Que ele vai falar o X mais Y é igual a 35, né? O resultado, né? Que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. Então, até pra vocês testarem código, etc., é interessante utilizar esse site, né? Tem vários compiladores online, né? Mas eu recomendo esse daqui, é mais fácil, tá? Se alguém quiser depois se aprofundar mais, pode conversar aqui com a gente, ou comigo, com o Vitor, tá? Mas eu também sou professor na plataforma Tabula. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui é muito mais focado pra negócios, né? Mas aqui tem alguns cursos interessantes, tá? E eu vou começar a dar curso de IR e de VBA e de Excel básico aqui por essa plataforma, tá? Pra quem quiser dar uma olhada depois, é a plataforma Tabula, beleza? Agora vamos começar, iniciar a nossa apresentação, né? Espera só um pouquinho. Agora vamos falar um pouco de o que e por que programar, né? Quando você tá lidando num universo extenso de dados e informações, né? Você começa a requerer soluções mais práticas, né? Porque, vamos supor assim, eu tenho uma base de dados aplicada à biologia, vai, ou à geografia. Eu tenho informações de censos do IBGE, entendeu? Essas bases de dados, elas vão estar contidas em... Pode ser algum Excel ou algum tipo de arquivo e essas bases de dados vão estar brutas, né? Então, quando você quer inferenciar alguma coisa, você quer fazer algum estudo, alguma metodologia científica, você precisa tratar esses dados, tá? E a programação, apesar de não ser o foco, né? Do curso, talvez, né? Não sei se vocês têm muito contato com programação no curso de vocês, ela é a ferramenta que vai facilitar entre os dados brutos, né? E as informações apuradas, né? Os indicadores feitos, né? As estatísticas e estudos feitos, tá? E é que ela é, basicamente, a melhor ferramenta, né? Para você ter um estudo científico. Querendo ou não, uma hora ou outra, você sempre vai usar algum tipo de programação. Então, seja não você programando, você entrando em contato com algum estatístico, né? Ou alguém mais que tenha esse conhecimento para fazer esse estudo, ou seja você aprendendo e fazer, tá? Aqui eu vou dar um pouquinho de dicas de boa prática em programação, né? Aqui eu já estou entrando muito mais na linguagem R, né? Aqui, executar bons códigos e processos na transformação e carregamentos de ETL, tá? Esse curso, ele está com uma linguagem meio difícil, que foi o curso que eu dei para o pessoal de atuária, tá? ETL são, basicamente, grandes quantidades de dados, tá? Aí aqui ele fala um pouco de definir variável, ser utilizado, declarar tipos de variáveis, né? Que as variáveis são os instrumentos, né? Que a gente vai atribuir, né? O R, ele é uma linguagem orientada a objetos, né? Então, eu sempre tenho que definir objetos, classes, e eu também tenho que definir variáveis, né? Para fazer as minhas alterações, as minhas contas, né? As minhas operações, tá? Isso daqui fica muito mais simples quando eu mostrar na prática, tá? O que a gente fala aqui muito de sumanizar base, tratar base e detalhar os passos pelo código é naquela parte de filtragem, né? De base bruta, né? Que aqui a gente sumariza a base, ou seja, a gente extrai ela dentro do ambiente do computador e faz as alterações, os estudos, né? E o R, ela é uma excelente ferramenta para isso, tá? Principalmente pensando nas bases de dados de biologia ou de ciência e afins, tá? Só fazer um parênteses aqui, por que o R, ele é bom? Por que a gente usa muito o R? Tanto eu, que sou de uma área totalmente oposta, tá? Eu faço ciências atuariais, eu não sei se todo mundo aqui sabe, só por curiosidade, alguém sabe o que é ciências atuariais aqui? Ou alguém sabe do que se trata? Só para... Eu gosto de fazer muito essa pergunta, né? Que muita gente não conhece, né? Sobre o curso. É, a maioria fala que não. A maioria fala que não sabe, tá? A maioria não, todo mundo. Eu falei, eu sou do centro... Eu sou vice-presidente do centro acadêmico de ciências atuariais, vocês devem ter ficado, meu, o que é ciências atuariais, tá? Ciências atuariais, ele é um curso de negócios, tá? Tanto que ele está no campus de Osasco, tá? E ele é como se fosse o irmão da estatística com a contabilidade. Ele é o irmão dos dois. Então, por um lado, ele puxa muito para negócios, tá? Então, a gente tem muita matéria de economia, contabilidade, finanças, investimentos, mas também a gente puxa muito para a estatística. Então, a gente tem uma parte de modelagem de dados, se não igual ou tão igual quanto um curso de estatística, tá? Ele é um curso bem completo, tá? Na nossa grade, a gente tem desde direito, direito previdenciário, a cálculo 3, e as 20 estatísticas aí da vida que a gente tem. É o curso que foca muito em estatística, tá? Ele é... Eu diria que, entre aspas, falando de uma maneira bruta, ele é o curso mais de exatas da EPEM, tá? Ele é muito mais exatas que economia, por exemplo. Entre aspas, tá? Lógico que essa definição é grossa, né? Mas eu diria que ele é o curso mais de exatas, assim, né? Tem uma definição de um professor meu, que eu gosto muito, que fala que a atuária é a engenharia dos seguros, tá? Mas eu não gosto tanto dessa definição, eu falo que é a engenharia de risco, tá? A atuária, ela calcula risco. Risco de qualquer tipo de natureza, né? E aí, o risco, ele é muito abrangente, tá? Então, uma das ferramentas que a gente vai usar é a modelagem matemática, né? Por isso que dá para convergir, às vezes, a gente pode conversar aqui um pouco sobre, né? Porque, por exemplo, o coronavírus é... Por exemplo, coronavírus, né? Você... Ele tem muito o fator biológico, né? Da biologia, mas ele tem muito o fator da estatística, que está sempre nos jornais lá. O platô de sete dias, o platô de quatorze dias. Mas o porquê? Isso é uma medida estatística. Isso tem um porquê e um significado estatístico, tá? Que aí até o Matheus vai mostrar uma surpresa para vocês aí do coronavírus no final. Tem um viés estatístico, tá? Então, a gente consegue conversar com muitas áreas, né? E a nossa área, né? Ela é muito abrangente para vários tipos de especialização, tá? No meu caso, eu vou me especializar... Eu vou fazer um mestrado em bioestatística, tá? No meu caso. No meu caso. Mas isso é mais para frente. Ainda preciso me formar, né? Mas, enfim... Aqui, só para falar sobre o software R, né? Ele, apesar de ter sido criado pela AT&T lá atrás, ele é um software de código aberto. Ou seja, todo mundo pode pegar esse código R, criar pacotes, criar ferramentas, criar instrumentos com esse código. E muitas das vezes, diferente de alguns tipos de programas que têm propriedade intelectual, eles estão na internet. No GifTube, né? Ou no próprio Google. Você consegue achar vários tipos de código, né? Vários tipos de trabalho. Então, eu acredito que o conhecimento universal que essa linguagem de programação gera, né? Lógico que você vai ter que ter um instrumento, né? Muitas das coisas, ela vai estar em inglês, tá? O inglês, ele não é impeditivo de você aprender R, até porque tem um material muito bom aqui da biologia, mas o inglês, ele abre as portas ao mundo do R, tá? O mundo do R tem muita coisa, muita coisa mesmo, em inglês e francês, tá? São duas línguas que têm muito conteúdo sobre R, tá? Mas, enfim, não é impeditivo você não saber inglês e aprender. Tem algumas apostilas boas, que depois eu posso até recomendar, de algumas universidades brasileiras, né? As universidades brasileiras estão pegando esse conhecimento de R, disseminando agora, né? Mas criando uma literatura em português, tá? Isso é bem interessante, você ensinar em português essas coisas, tá? Porque muita gente não tem acesso a esse conteúdo de inglês, então, a Universidade Federal de Santa Maria, ela tem uma apostila muito boa de R, depois o Matheus e as meninas, eu mando o link para eles, eles passam para vocês, tá? Aqui tem os pacotes, né, do R, né? Como eu disse, o R, ele é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de programação, mas ele pode ter vários tipos de pacote, ou seja, pacote, o que pode ter nesse pacote? Ele pode ter tanto base de dados, quanto novos tipos de funções, novos tipos de análise que você pode fazer, ele pode conter indicadores, ele pode conter uma infinidade de coisas, tá? Quando eu for abordar melhor dos pacotes, vocês vão entender, tá? E ele aceita, basicamente, vários tipos de base, como TXT, CSV, Excel, SQL, né, que é um banco de dados, então, ele é uma linguagem muito boa, porque ele acerta diversos tipos de fontes de dados, né? Às vezes tem alguma coisa aqui, por exemplo, a gente está muito habituado com Excel em negócios, né? Aí tem um arquivo em um formato meio estranho lá, e a gente vai abrir no Excel e dá erro, a gente não consegue abrir no Excel. Muitas das vezes, o R pode até suportar esse formato, tá? Tem uma listinha de formato que ele suporta, mas ele tende a ser uma linguagem de programação que suporta bem formatos, ele só vai perder para o Python, tá? Que é uma outra linguagem de programação, tá? Nesse aspecto de aceitabilidade, beleza? Diferença para outros programas, eu já falei, né? Mas uma coisa que eu gosto de salientar muito, quando eu estou lidando com dados brutos, que eu estou lidando com bases de dados muito pesadas, de um giga, se você for tentar abrir isso no Excel, ou no VBA, ou em qualquer outro compilador, esse compilador trava, tá? Não sei se muitos de vocês têm contato com o mundo corporativo, mas na nossa realidade aqui, pelo menos, no mundo corporativo, a gente tem bases de dados muito extensas, né? É que nem a gente está trabalhando com a série histórica de ação, série histórica disso, ou aquilo, se você for pensar na área de vocês, até, sei lá, estudos biológicos que são feitos em 10, 20 anos, que eu tenho vários compilados de informação, cria uma massa de dados, massa, né? Que a gente chama de dados muito bruta, né? Então, o R em si, né? O R Studio, ou o R, né? O R é uma linguagem de programação, agora o R Studio, que foi aquilo que eu passei para vocês baixarem, ele é um compilador que utiliza a linguagem R, e esse compilador, ele suporta essas bases de dados pesadas, coisa que no Excel ele ia travar, ia dar pausa, nunca ia conseguir abrir isso no Excel, por exemplo. Um arquivo de 40 megas, o Excel já trava, já. Então, o R, ele consegue trabalhar muito bem, tá? Uma característica, né? Por que ela é usada para tal ciência de dados, né? Que é o do momento, né? Programação, machine learning, né? Que todo mundo fala, né? Inteligência artificial, né? Exatamente por isso, por ela ser muito compatível com outros programas, e por ela lidar com massa de dados muito grandes, tá? Ela é muito interessante. A linguagem R, ela é uma linguagem orientada a objetos, conforme eu já falei, né? Tem uma diferença entre linguagem estruturada e orientada a objetos, né? Mas é que fica muito técnico. Mas só para conceituar vocês, além de ela ser uma linguagem orientada a objetos, Por exemplo, o Excel é uma linguagem orientada a objetos. Ela é uma linguagem matricial, ou seja, você trabalha com matrizes dentro do R. E não precisa ficar assustado, não, né? Lembrar de álgebra, lembrar dessas matérias. Não, não é tão parecido assim. É porque a base de dados, você vai trabalhar ela como uma matriz. Então, por exemplo, se o R, ele quer fazer operações entre duas colunas, ele não vai abrir a base de dados toda para fazer. Ele vai abrir só as duas colunas. Então, em termos programacional, falando, né? De ser rápido, ela se torna muito mais rápido que, por exemplo, o VBA, o Java, o próprio C, né? Não sei se alguém já conhece. Então, é uma das vantagens de você utilizar R, tá? E é por isso que eu vejo muito o pessoal que eu conheço de biologia utilizando o R, tá? Exatamente por isso. Pela massa de dados que vocês lidam. Muito densa, tá? Esse daqui é o RStudio, tá? Que eu estou demonstrando aqui para vocês, tá? Não sei se todo mundo baixou, se todo mundo não baixou. Vai ser o que eu vou utilizar aqui. Mas caso você não tenha baixado, não tem problema. É só você pegar aquele compilador que eu coloquei aqui para vocês e aí vocês tentam executar os códigos lá, ter o primeiro contato, né? Esse é um curso introdutório, né? Então, ninguém vai sair daqui expert de EI, né? Mas pelo menos vocês vão conhecer as aplicações, né? E como que usa, tá? Só para falar, aqui nesse script, aqui é onde eu vou escrever o código. É onde eu, Marcos, ser humano, vou escrever o código para a fim de o meu RStudio interpretar, tá? E quando ele interpreta, se eu escrever um código A, vai ter que ser igual a Marcos, por exemplo. O resultado do A, ele vai aparecer aqui no console. O console é onde eu vou exibir o resultado do que eu estou programando, tá? Então, se eu programo alguma coisa de soma, de subtração, de qualquer tipo de programação, ele vai jogar aqui, ó, no meu console, tá? No caso do RStudio, ele é um pouquinho diferente do R, né? Só para vocês entenderem essa diferença, né? Tem a linguagem de programação R, tá? Que é o que a gente usa. Tem o software R, né? Que vocês podem baixar lá o software R. Mas o software R, ele não é a linguagem de programação R. Ele é o compilador, tá? Então, ele utiliza a linguagem R, né? O software R utiliza a linguagem R para compilar os códigos. E tem o RStudio, que é um compilador que utiliza também a linguagem R, tá? Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, um pouco louco, mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o SQL. Quando eu falo de SQL, eu posso ter o MySQL, que é um compilador de SQL que utiliza a linguagem SQL. Eu posso ter o SQL Server, que é o compilador de SQL, e assim vai, e assim vai. Um vai no outro, tá? Então, isso daqui é só o compilador, tá? Eu gosto muito do RStudio, porque ele é gratuito, tá? Você só tem que baixar o R antes, se eu não me engano. Depois o Matheus pode falar. E o ambiente dele é muito mais, ele te ajuda muito mais no código do que o outro compilador, tá? Porque você vê que você tem um ambiente, que aqui você vai poder importar o dataset. Ele é bem mais intuitivo, né? Ele serve para facilitar a vida de quem nunca mexeu em programação, tá? Eu vi uma pergunta aqui, que eu achei interessante. Calma aí, só deixa eu dar uma lida. No console, se eu não me engano, no R, você não pode digitar direto no console, tá? Você pode digitar no script, tá? Mas a diferença é que, se tem outras linguagens de programação que eu posso jogar diretamente no console, é que ele executa automaticamente, não é uma boa prática de recomendação você executar no console, tá? Sempre execute no script ou na parte que você escreve, tá? Mas isso daí, o Matheus, ele pode falar um pouquinho melhor depois que ele é o manjador. Então, aqui, primeiros códigos, né? Aqui no R, né? Diferente de algumas linguagens de programação, que eu falo A é igual a 2L, né? O R, ele utiliza esse símbolo aqui, ó, que é o chapéuzinho para a esquerda aqui, e o tracinho, né? O que isso quer significar? O que isso significa, né? Para mim, né? Que a minha variável X aqui, ela está recebendo isso daqui, ó, 2L. Você percebe até que ela está em cores diferentes? Aqui, ó, que isso daqui, ó, o X, ele está recebendo isso. O Y, ele está recebendo isso. O Z, ele está recebendo isso. E o A, ele está recebendo isso daqui, ó, o H, né? Qual que é a primeira diferença que vocês percebem aqui, olhando isso daqui? Primeiro, está vendo esse entre parênteses aqui? Esse entre parênteses significa que essa variável é uma string, um texto, né? Então, todo tipo, isso para qualquer linguagem de programação, né? As variáveis strings, você coloca entre aspas, tá? Simbolizando que ela é um texto, tá? Isso diferencia muito, isso é uma característica muito importante das strings, tá? No VBA é assim, tá? Na linguagem de programação VBA do Excel é assim. A única que não é assim é o Python, mas por boas práticas você coloca isso daqui no Python, tá? Agora, que más práticas de programação? Que é exatamente o que eu não queria que, quando vocês começassem a programar, a fazer, tá? Por exemplo, é aqui, ó, o que que eu estou fazendo? Opa, desculpa aqui. O que que é esse primeiro aqui, ó? O X, ele está em interrogação e está recebendo esse 2L, tá? Tem que tomar muito cuidado com interrogação, igual, maior ou menor, porque eles são operadores lógicos, tá? Ou aritméticos. Depois eu lembro ali, tá? Então, para você colocar, por exemplo, um X interrogação, às vezes pode confundir o código, tá? Porque o interrogação, ele é um operador lógico, tá? Então, principalmente aqui no R, né? Tem algumas coisas de programação que não importam, tá? Evitem sempre de colocar interrogação, ponto final, para declarar tipos de variáveis, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês, que talvez aqui no R ele não brigue tanto, né? Você consiga declarar uma variável assim, mas eu dou uma dica, até por organização de código, se vocês estão fazendo um mestrado ou uma análise muito mais complexa, evitar de colocar letra maiúscula no começo, tá? Porque tem algumas linguagens de programação que as letras maiúsculas, eu posso citar uma delas que é o VBA, elas são utilizadas para funções pré-determinadas do programa, tá? Então, às vezes lá no Excel você começa alguma coisa maiúscula, ele vai dar errado no seu código, tá? Então, essas boas práticas de programação, eu sei que a gente está falando do R, a gente usa isso para qualquer tipo de linguagem de programação que você vai aprender, tá? E a partir do momento que você aprende a lógica de programação, a linguagem é como se fosse... Você pode aprender qualquer linguagem, tá? Você pode aprender qualquer linguagem que você quiser. Você só vai ter uma adaptação entre o tempo de você aprender os comandos e os códigos que são diferentes entre cada linguagem de programação, e, por exemplo, alguma, o igual, ele tem que ter dois iguais, ao invés de ser um igual, que nem aqui no R, né? Para você colocar algo que algum... Que isso daqui, que a A é igual a B, você tem que colocar igual, igual. No VBA você só coloca igual, entendeu? Mas a lógica de programação, ela é sempre mesma e imutável. Então, toda vez que vocês estão aprendendo programação, se vocês aprenderem a lógica de programação, se vocês forem fazer algum curso de programação de VBA, depois se vocês forem fazer algum curso de programação de R, vocês vão perceber que a lógica do negócio é a mesma, só vai mudar mesmo a síntaxe da linguagem de programação. Você vai aprender estruturas de repetição, estruturas condicionais, operadores aritméticos, mas a lógica é a mesma, tá? Isso é a lógica de programação. Eu estou falando isso, tá? Porque como eu não conheço o meu público, talvez muita gente não tenha tido contato com programação, tá? Quem já teve, quem já conhece sobre isso, peço até um pouco de desculpas aí por estar abordando isso. Mas eu acho isso aí bem importante de se ressaltar, tá? Que nem aqui, ó, esse terceiro Z aqui, ó, nas más práticas aqui, ó, tá vendo que tá hello? Isso daqui, na verdade, eu queria que ele fosse uma string, tá? Eu não me lembro se no R ele vai aceitar isso daqui, mas tem muita linguagem de programação que não vai aceitar isso daqui como uma string. A gente pode até testar depois ou o Matheus falar aí no chat, aí, se aceita ou não, porque ele é o deus do R, tá? Então, é muito por boas práticas, toda vez que eu estou lidando com uma string, eu colocar esse, aqui, ó, entre aspas, tá? Que significa que ele vai atribuir automaticamente a uma string, tá? Algumas linguagens de programação aceita, outras não, né? Então, a gente sempre tem um código de boas práticas, de boas condutas, tá? Para a programação. Beleza? Aí, aqui, eu vou falar um pouquinho de operadores, né? Operadores, né? Que assustam um pouco, né? Que são operacional, o Matheus falou que não aceita, tá? É isso mesmo. Então, essa linguagem de programação não aceita, tá? Eu falo isso, né? Tá, gente? É porque o programa, às vezes, você programa em tanta linguagem de programação que você esquece o que uma faz, o que uma não faz. Como faz uns meses aí que eu não programa em R, aí o Matheus, ele está me dando uma ajuda aí no chat, tá? Então, se eu falar qualquer abobrinha aí, o Matheus vai me corrigir no chat, tá? Então, aqui, eles são operadores relacionais, tá? Quando eu quero relacionar algum tipo de variável, né? A variável x é maior que a y, e aqui eu tenho operadores aritméticos, né? Que são somas, subtração, multiplicação, divisão, né? Aí tem a exponenciação, ó. O importante da exponenciação aqui, ó, que a exponenciação, ela pode ser feita por esses dois, esses dois, acho que é asteriscos, né? Esses dois asteriscos aqui, e isso é muito comum em programação, tá? Algumas linguagens de programação, eles não aceitam o chapéuzinho aqui como exponenciação, eles só aceitam isso daqui. Isso daqui é o resto inteiro de uma divisão, sei lá, se você dividir 7 por 2, ao invés de dar 3,5, ele vai gerar 3, entendeu? Às vezes é útil para você, né? Principalmente quando você está falando de, querendo saber se alguma coisa é primo ou não, mas enfim, tá? Eu vou passar rapidamente isso no código, tá? Eu vou exemplificar tudo no código, tá? Só estou passando aqui no slide primeiro, só para dar um overview para vocês, tá? Aí, dicas de boa prática de programação. Vocês têm que lembrar sempre disso daqui, ó. Está vendo esse operador de maior ou igual? Geralmente, quando você aprende no cálculo, lá com o seu professor de cálculo, ele é assim, e ele é assim, né? Aqui, ele segue uma lógica. Ele, por exemplo, aqui, ele tem que sempre ter colocado antes do igual. Se você for fazer isso no código e colocar esse operador aqui depois do igual, ele não vai reconhecer. O código, ele vai dar erro, tá? Então, no R, especificamente, nessa linguagem de programação, ele só vai aceitar você fazer um menor ou igual com o operador chapéuzinho deitado antes do igual, tá? Então, é bem importante ressaltar isso. Na prática, fica melhor, né? Aí, aqui, eu tenho uns condicionais, tá? Que são bem interessantes aqui, ó. Que é o x, aí eu não sei o nome desse símbolo. E y, né? Que aqui é or ou end, tá? Eu chamo o operador or, operador ou end. Isso vai ficar mais fácil na prática, né? Às vezes, tipo, você quer comparar duas coisas, né? Se isso é igual a isso, né? Enfim, vamos ver aqui. Aí, eu acho melhor já ir para o R, já. Para já dar uma mostrada aqui nos primeiros códigos, né? Depois eu falo desse tipo de estruturação, enfim. E tipos de caracteres. Eu acho que fica melhor na prática, tá? Mas, vamos abrir aqui o meu RStudio, tá? Vocês estão vendo aí o meu RStudio, né? Deixa eu ver aqui. Então, estão vendo. Deixa eu ver só se o zoom está bom. Para quem baixou o RStudio e falou Nossa, o meu está branco. Meu Deus do céu. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Não fez, não, tá? É que eu prefiro... Eu mudei nas configurações do meu para ele ser dessa forma, tá? Com fundo preto. Porque eu programo muito de madrugada, tá? Então, para descansar o olho, eu faço isso. Mas aí é bem fácil de mudar, tá? Se eu não me engano, é em Tools, Global Options. É aqui, ó. Na aparência, tá? Aí aqui tem vários tipos de letra. Você pode mudar o fundo. Então, para quem já baixou e vê que o meu está diferente, não é diferente não, tá? É que eu configuro dessa forma, tá? Eu estou utilizando o PC do Trampo. Então, ele já está com várias configurações, tá? Aqui no meu caso, o... Ah, tá. Para mudar a cor, você quer que eu volte? É Tools, né? Acho que em português, se vocês baixarem português, seria Ferramentas, Global Options. Mas é que eu posso abordar melhor depois, né? Aí vai abrir várias coisas aqui, né? Aí eu vim aqui em aparência, né? Deve ser em português. E aí eu fiz aqui as minhas configurações, tá? Mas isso é o de menos. Depois eu ensino melhor para vocês, tá? A aplicação RStudio, ela tem exatamente aqui essa cara, tá? É aqui, ó. Vou até voltar aqui no slide. Está vendo isso daqui do slide? Ó, Script, Console, Ambiente e Suporte. Ó, Script, Console, Ambiente e Suporte. Ela tem essa cara aqui, ó. Aqui vai ser onde eu vou rodar os meus scripts, tá? Então, você vê que ele é ordenado por linhas, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho todo o script da aula que eu vou dar hoje, tá? Inclusive, está dando... Ah, foi. Voltou. Aqui, ó. Eu tenho todos os scripts. Aqui eu acho bem interessante em falar da barra de opções, tá? É que o meu RStudio, ele é em inglês, tá, gente? Então, talvez se vocês baixem, vocês baixem ele em português, tá? Mas vamos ver aqui na opções aqui. Aqui ele tem na View, ele tem opções de Zoom, né? Se você quiser dar Zoom no seu, se você quiser dar menos Zoom, né? Que aí você pode fazer com control mais, com control menos, que nem... Para apresentar aqui para vocês, eu estou utilizando muito Zoom, mais do que eu estou acostumado, né? Porque senão fica pequeno, tá? Aí vocês vão ver que tem várias coisas aqui para explorar, tá? No segundo dia, a gente vai utilizar muito mais essa barrinha aqui, tá? De tools, options, vai ser mais com o Mateus, essa barra, tá? Mas o que eu acho interessante dessa aplicação é que ela facilita muito a vida de você. Aqui, ó. Por exemplo, ela tem, aqui nessa barra aqui de ajuda, ela tem plots, né? Que seriam gráficos, né? Aqui, quando você for fazer um gráfico, ele vai mostrar o gráfico aqui. Ele vai ter os pacotes que já estão instalados e os que não estão instalados. Por algum motivo ele não carregou, mas... Aqui, agora carregou. Aqui, ó. Ele vai ter sobre o pacote, ele vai ter uma aba de help, uma aba de view. Ele é bem interessante aqui, o RStudio, né? O compilador RStudio, em detrimento do R, porque o RStudio, ele é muito mais intuitivo, tá? Vou mostrar aqui para vocês como seria, tipo, a cara do software R, tá? Vou colocar aqui no Google. R programa, R programa. Vamos ver aqui nas imagens aqui, ó. Esse daqui seria o... Esse daqui, ó, seria a cara do R programa. Calma aí, vai aparecer aí, né? Calma aí. Olha como o R programa, ele é muito menos... Tá dando uma travada aqui, né? Mas olha como ele é muito menos intuitivo. Então, ele só tem o console, só, tá? O R programa. Por isso que eu gosto mais do RStudio, principalmente para quem está aprendendo a programar, porque ele tem essas abas aqui, ó, que ajudam muito, né? Que são essas abas de pacote. Eu aprendi no R, tá? Eu aprendi na mão. Infelizmente. Foi muito triste aprender na mão. Mas isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito, tá? Aqui ele dá até um histórico de todos os programas, todas aqui que já foi rodado no console. Connection, se você quer conectar com banco de dados. Então, basicamente, essa é a carinha do R, tá? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Alguma sugestão? Tô indo muito rápido, tô indo muito devagar. Querem que eu explique mais de alguma coisa? Minha didática não tá muito boa? Pode falar, gente. Pode falar. Beleza. Tá perfeito, pessoal. Beleza. Então, só vou encher um pouquinho minha água aqui. Tá? Como eu disse, gente, não dá para você virar especialista em R num curso de quatro horas, tá? O aprendizado, para mim, Marcos, eu sou professor, tá? Eu quero ser professor, tá? O aprendizado, ele se dá muito mais na prática, pelo menos para mim, do que em ver, né? Eu vejo os conceitos da faculdade e eu aprendo mais na prática, tá? Em programação, especificamente, eu acho que esse tipo de conceituação de na prática, ela é muito mais forte, tá? Porque, por exemplo, um exemplo aqui que o Matheus me deu aqui, você pode ver uma pessoa tocando violão, né? Você não pode ver, mas você só vai aprender mesmo o violão tocando ele na prática, errando, né? Os posicionamentos dos dedos. Então, programação, ela segue a mesma lógica, tá? Você só vai aprender mesmo, e aí depois eu posso dar dicas, eu posso dar caminhos, eu posso dar curso mesmo, quando vocês forem realmente utilizar na prática, tá? Mas, assim, eu não sei se vocês estão muito pensados, talvez, no mercado de trabalho, eu acredito que não, né? Mas, por exemplo, para fazer qualquer tipo de análise, né? Papers internacionais, né? Quando tem muito essa parte de... Eles fazem tudo os resultados, né? Aqueles gráficos que eles jogam, eles fazem tudo num programa assim, como o R, aqueles estudos, né? O Matheus, ele vai mostrar para vocês depois aqui o que a gente aprontou aqui com o coronavírus aqui, e amanhã vai ter mais duas surpresas, que vocês vão... Acho que vocês vão gostar, não vou dar spoiler, não, mas acho que vocês vão gostar o que dá para ser aprontado aqui com o R, aqui com biologia, tá? Por duas pessoas que não manjam absolutamente nada de biologia, nada, nada, nada. Eu sou uma negação, tá? Eu não passei na FUVEST em economia, porque eu zerei biologia, basicamente, tá, gente? Mas, enfim, isso não me impede, porque hoje em dia eu quero fazer um mestrado em biologia, né? Em bioestatística, né? Só para ver como a vida é curiosa, tá? Mas vamos focar aqui, né? Já demos uma fugida aqui do tema, tá? Aqui eu vou falar de operadores aritméticos, né? O que são operadores aritméticos? É mais, menos, divisão, tá? Lembra que eu falei aqui para vocês que... de variável, tá? Então, eu vou fazer a minha primeira variável aqui para vocês, tá? O X, ele vai receber, tá? Ó, esse simbolozinho aqui, ele é o equivalente a igual, tá? O igual aqui, ele tem uma função, tá? Mas você vai usar, geralmente, para você receber para um... O X, ele... Como que eu posso explicar isso de uma maneira fácil? Ao invés de vocês usarem o igual, vocês vão usar esse simbolozinho aqui, que é o chapéuzinho pulado e o tracinho, tá? Então, o X, ele vai receber 3, tá? Vou dar um exemplo aqui, depois eu faço aqui. E aí, eu vou escrever X, tá? Aí, vocês vão perguntar... Ah, Caco, como que eu rodo um código do R? Eu tenho duas maneiras de rodar um código no R, tá? Vocês podem colocar aí no compilador online de vocês aí. Vocês podem dar ou Ctrl... Ou Ctrl Enter, ó. Dei Ctrl Enter. Tá vendo aqui no meu console que ele apareceu aqui, ó? Ó, ele apareceu isso daqui, tá? Então, aqui, se vocês até olharem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, do lado aqui, ó. Que tem o valor X3. O meu compilador R, ele reconheceu que a minha variável X, ela assume um valor 3, beleza? Então, você vê que ele é tão interativo que ele até dá umas dicas aqui para você, ó. Das variáveis que você tem, tá? Ah, agora eu quero exibir essa variável. Eu clico aqui do lado do X, dou um Ctrl Enter, tá? Então, isso daqui é um output, tá? Isso daqui é um resultado. Tá vendo que aqui, ó, ele deu 3? Ó, então, o que ele está me falando? Que essa variável X, ela tem o 3, tá? Agora, uma coisa. Boas práticas de programação que eu vou... Que eu vou sempre ressaltar. Isso vai ser para vocês levarem para a vida. Talvez vocês não utilizem muito isso nesse curso atualmente, tá? Deixa eu fazer um negócio. Valeu, Matheus. O X igual a 3 também... É que em certos casos... Deixa o Matheus explicar essa daí. Porque o que perguntaram aqui? Se isso daqui não seria igual a isso daqui. Explica essa daí, Matheus. Vamos ver se o Matheus está esperto. Vamos lá. Quando você tem uma variável, você pode usar esses dois operadores... Vocês estão me escutando normal, né? Pode mandar bala. Pode usar esses dois operadores para atribuir algum valor, alguma identidade, alguma variável. Entretanto, quando você está trabalhando com uma condição lógica, se você usa o mesmo igual, ele vai reconhecer como uma atribuição novamente. Por isso que o Caco falou no início do igual, igual. Que aí a gente vai ver posteriormente quando a gente criar um laço ou uma condição usando o if e else. Espera aí. Deixa eu exemplificar para vocês. Seria isso daqui, né, Matheus? Você está falando isso daqui, né? Isso daí você consegue atribuir. Só que quando você vai trabalhar com uma... A e-true é maiúsculo, tá? É, sim. Olha lá. Tudo maiúsculo. Isso. Tudo, tudo maiúsculo. Tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho tempo que eu não mexo. Estou mexendo no VBA. Agora sim. Você consegue atribuir valores, uma identidade, usando o igual. Só que o problema é quando você está numa condicional, você usa o igual de novo. Por isso que às vezes confundi eu mesmo, direto. Todo dia aqui estou confundindo. Aí eu vou lá olhar o meu código de novo e percebo que eu usei o igual. Então, muito cuidado com usar o igual. Deem preferência para o menor e o tracinho, certo? É, fica meio complexo de explicar, mas conforme vocês vão evoluindo aqui na prática programacional, vocês vão perceber o porquê, tá? Fica muito mais fácil você um dia errar e aí você ir lá e entender o porquê que está errado. E aí você descobrir que não é o recebendo do que a gente explicar, tá? Mas o que ele quis explicar, basicamente, às vezes você está fazendo uma condição lógica lá. A gente vai mostrar mais no segundo dia, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um combinado aqui. No segundo dia você mostra para eles esse erro mais na prática, tá? Ô, Matheus. Que como agora está muito no inicial, talvez eles não entendam perfeitamente agora, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Por boas práticas programacionais, depois a gente explica o porquê, isso daqui daria a mesma coisa, tá? Eu vou até fazer aqui para vocês, ó. X igual a 3, aí aqui eu vou exibir o X, tá? O X está igual a 3. Agora eu vou sobrepor essa variável X, recebendo, e agora eu vou exibir ela de novo, tá? Se eu estiver muito rápido, vocês... Você viu que nas duas vezes ela deu 3, tá? Então, a princípio não vai ter nenhum problema, mas conforme você vai mexendo em estruturas condicionais, que é um pouquinho mais para frente, que a gente vai abordar mais lá no segundo, ou amanhã, isso daqui começa a dar problema, porque... Porque isso daqui também é usado dentro da estrutura condicional. Então, se eu estou fazendo um, por exemplo, como que eu posso explicar isso? De uma forma... Amanhã vai ficar mais exemplificado, porque aí a gente vai tratar de matrizes, aí vai ficar mais exemplificado, tá, gente? Mas, enfim, por boas práticas programacionais, usem isso daqui, tá? Assim, beleza? Aí, vamos para o primeiro comando, né, que você tem aqui no R, que é o typeof. Por exemplo, eu tenho uma variável lá no meu banco de dados, e eu quero saber qual que é o tipo dela, tá? Então, typeof X. Está vendo que aqui eu acabei de atribuir o X, né? Então, vamos ver qual que é o tipo do X. Está vendo que aqui no meu console, ela me retornou Enter? Ah, tá, gente, é o seguinte, tem dois jeitos de eu rodar aqui, tá? Ou eu seleciono tudo e dou um Ctrl Enter, ou eu seleciono a linha que eu quero no final e dou um Ctrl, seguro o Ctrl e aperta Enter. Aí ele vai rodar, tá? Aqui, por exemplo, se eu apertar o Enter, ele vai pular a linha, ele não vai rodar o meu código. Para você rodar o código, você tem que apertar Ctrl Enter, tá? É meio diferente, tá? E aí, para limpar tudo isso daqui, está vendo que aqui já apareceu várias coisas aqui, lembra que eu errei aqui o True, que o Matheus falou que era maiúsculo? Para eu limpar isso daqui, para não ficar sujo, eu aperto Ctrl L. Mas lembrando que as minhas variáveis, elas não somem, elas continuam existindo. Eu só estou limpando o meu console, o que eu estou mostrando. Eu tenho o meu xValue aqui como 3 e o y como True. O programa ainda está reconhecendo, beleza? Então, eu vou pegar aqui o typeof x. Ele vai me retornar que o x é um double, tá? Esquece isso daqui, porque eu já sobrepus ele. Por que ele está me retornando um double? Estranho, né? Ah, não, espera aí. Não, está certo. Eu fiz cagada aqui, gente. O x eu vou receber como 3, aí eu executo o x, né? O valor dele é 3. E aqui, ó, está me retornando como uma variável double, tá? E aí, quando vocês vão estar tratando de data framing, vai ter isso daqui, ó, no class, tá? No class, né? Caramba, Matheus, está dando um erro muito louco aqui. Por que está dando isso daqui? Quando eu atribuo um valor a uma variável, eu posso atribuir ela, é porque o R, ele não é muito tipado. Eu atribuo ela e ele vai reconhecer ela como alguma característica, seja inteiro, double, que a gente trabalha como float, tipo, que tem decimais, ou character string. Então, quando eu uso a classe, uma classe no R, a gente normalmente trabalha com numérico, com... Agora foi. E, quando a gente vê o tipo da variável, a gente está atribuindo o que ela está assumindo, se é um inteiro, se é uma string, se é um double, e nesse caso, o R, para a gente declarar como um inteiro, a gente tem que colocar o L maiúsculo, que foi o que você pagou, lembra? E o X vai reconhecer como integer. Faz sentido. São mais aqui nesses operadores relacionais aqui, né? Aqui eu estou falando de operador aritmético, né? Aqui, né? E aqui ele está falando mais sobre os tipos de dados, né? Character, numéric, integer, enfim. Entre as... Essa parte é um pouquinho mais chata, tá, gente? Mas prometo que vai ficar mais legal, Principalmente quando o Matheus entrar. Eu dou a parte chata mesmo, tá? Eu dou a parte inicial mesmo, tá? Por exemplo, essa variável Z aqui, ó. Eu rodei ela como 3 mais 2i, tá? Ó, ela vai me voltar aqui, ó. 3 mais 2i, tá? Aí eu posso pegar o type of Z. Lembra dos números complexos lá da matemática que vocês fizeram no vestibular? Que vocês tinham pesadeiro lá, né? Então, é o 2i aqui, ó. Ele é um número complexo, tá? Então, ele está me retornando como um complexo, beleza? Aqui, tá? E alguns comandos interessantes, já para vocês começarem a aprender, é o head e o view, tá? Deixa eu limpar aqui meu console aqui. Eu vou dar um head, né? Head, né? Aqui, ó, ele vai mostrar no meu console, tá? 2i, 3 mais 2i, beleza? Quando eu dou um view, ele vai abrir uma outra telinha e ele vai mostrar isso daqui num vetor, tá? Esses dois comandos, se vocês estiverem anotando aí, o head e o view, eles são comandos que vocês vão utilizar para o resto da sua vida no R, tá? Eles são os principais comandos, tá? Somente quando a gente vai estar lidando com matriz, né? Vocês vão ver a diferença, tá? Então, é só para apresentar esses dois comandos aqui para vocês. O head e o view. O head, ele exprime no console, e o view, ele vai mostrar aqui, aqui, ó, ele abriu uma outra, ele abriu uma outra aba, né? Essa aba como um vetor, tá? Isso daqui é um vetor, tá? E aí, ó, ele exprimiu o resultado aqui. Somente quando você está importando bases de dados e você quer ver elas que nem você vê no Excel, você dá um view, entendeu? Aí você consegue ver que nem como se estivesse no Excel, planilhas, né? Que a gente aqui está tratando de uma variável só, tá? Então, ainda não chegou lá. Aí é que eu falo sobre as variáveis, o tipo character, né? Que é o string, que é o texto, né? Aí é que eu faço a mesma coisa, né? Dou um type of, ó, h type of, z, não, número, não, aqui é a, aqui é a, porque eu estou falando da variável a, ó, ela é um tipo character. E aí eu dou um read, ele aparece o h aqui, ó, ele aparece o h aqui no consólico já com as aspas, né? Quando você vê uma variável assim, significa que ela é uma variável texto, tá? E aí aqui tem umas operações simples, né? De, de como você proceder aqui, né? No meu r, por exemplo, eu posso pegar a variável a1 e a b1. Por boas práticas programacionais, isso não é boa, tá? É porque o a está maiúsculo, lembra que eu falei, mas eu coloquei assim, tá? E aí eu quero uma variável c, que ela vai receber a soma do a mais o b1, beleza? Ó, aí ela vai dar 15, entendeu? Então é assim que você dá os primeiros passos, eu sei que é bem básico, eu sei que é bem tranquilo, é bem simples ainda, mas isso daqui é interessante, tá? Isso daqui é mais para vocês aprenderem o conceito disso daqui, ó, de receber, e que aí, e de operadores aritméticos. Poderia ser menos, né? Deixa eu pegar aqui, ó, menos, né? Ó, aí eu faria c, vai receber a1 menos b1, e aí eu exibiria. Eu 5, entendeu? Enfim, aqui tem inúmeras probabilidades. Ó, aqui eu vou criar, por exemplo, uma variável 1 e uma variável 2, tá? Variável 1 é 2.5 e a variável 2 é 4, tá? Aí eu posso fazer aqui, ó, o que que eu tô fazendo? Eu tô selecionando tudo e dando Ctrl Enter, beleza? Aí eu posso criar uma variável result, né, como sendo a divisão do var 1 mais o var 2. E aí eu exibo essa variável result, tá? Que deu isso daqui. Esse é o valor da divisão, tá? Mas, né, aqui tem dois itens de você fazer. Por exemplo, se você fizesse isso daqui, ó, var 1 dividido por var 2, e você desce o Enter, ele exibiria no console. A diferença disso daqui, pra quando eu tô atribuindo a uma variável, é que ele não estaria armazenando esse valor em nada. Então, por exemplo, se eu fechasse o meu R e abrisse, se eu só colocasse isso daqui, eu perderia esse valor de soma, tá? Por isso que eu criei uma variável que vai receber isso, e essa variável result vai ter esse valor, tá? É basicamente isso daqui, tá? Os operadores lógicos, é uma parte bem mais inicial, mas eu acho que é muito importante de se abordar. Aqui tem skrt, que é raiz quadrada, tá? Gente, esse daqui é um comando de raiz quadrada. Vamos rodar aqui, ó. Raiz quadrada 2, né? Qual que era o valor do meu var 2? É 4, né? Então, a minha raiz quadrada dele vai ser 2, tá? E aqui eu entro naquela outra parte, que tem aqui, ó, nos meus slides, enquanto eu tava falando de operadores aritméticos, tá? Agora a gente entra numa parte que é operadores relacionais, que seja talvez mais interessante pra gente, né? Fazer comparações entre coisas, entre números, entre vetores, entre várias coisas com um universo amostral distinto, né? Entre dois universos amostrais distintos, tá? Aqui no meu web, tá? Aí, por exemplo, eu tenho os operadores lógicos, maior, menor, maior, igual, enfim, tá? Ó, por exemplo, isso daqui, ó. 4 é menor que 5. Se eu rodar esse comando aqui, ele vai me retornar um true, tá? Porque essa expressão aqui, ela é verdadeira. 10 maior que 10. Falso. Se o 4 é igual a 5. Pode parecer bem besta isso daqui, mas daqui a pouco começa a ficar difícil, aí vocês vão entender o porquê que é importante essas relações. Porque aqui eu tô falando de um número com o outro, tá? Mas aí, quando eu começo a comparar variáveis, né? E aqui existem vários tipos de comparações que você pode fazer, ó. Que seria a diferente, se isso é diferente, maior ou igual, menor ou igual, maior ou igual. Você percebe que, né, ó, sempre tem que ser, aqui tá dando erro porque eu não tenho nada, tá? Se eu colocar assim, o meu programa não vai ler, tá? Isso daqui tá errado. A gente sempre tem que ter o o chapéuzinho aqui, ó, antes. É sempre antes, tá? Aqui no meu R, tá? Só deixei aqui como comentário aqui pra vocês, tá? Agora eu vou atribuir isso a uma variável, tá? Então, eu vou pegar uma variável result e eu vou fazer essa operação aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que deu true o meu result? Porque 5 é maior que 4. Então, essa variável result, ela armazena o valor de true ou de false. Quando vocês entrarem no if, né, que seria se alguma coisa for maior que, faça isso, faça isso. Se uma coisa, sei lá, se o tamanho da pessoa 1 for maior que o tamanho da pessoa 1, que seria a variável A e B, faça isso. Se não, faça aquilo. Isso começa a ficar mais interessante, tá? Nessa parte aqui. Aqui, só pra falar do conceito de e ou, tá? Eu vou pegar aqui o meu result 1 e o meu result 2. O que significa esse símbolo aqui? É a negação. Eu vou fazer o oposto. Por exemplo, aqui ele vai me dizer que o 5, ele é maior que 1. Então, isso teoricamente me retornaria verdadeiro. Quando eu tenho essa interrogação aqui, eu inverto o resultado. Quer ver? Eu vou rodar isso daqui, ó. Ele tá dando falso, tá? Por causa justamente desse interrogação aqui. Essa interrogação serve pra você inverter a condição lógica. Às vezes, você quer fazer alguma coisa no seu programa, você quer a condição oposta disso, pra que não aconteça isso, você utiliza esse operador aqui, ó. Ela é muito útil, isso daqui, ó. Você aprender a fazer isso daqui. Talvez com o número 5, 1 não expresse a utilidade disso, mas ele é bem útil. Somente no segundo dia, vocês vão perceber, tá? E aí aqui eu tenho um e e o ou. São dois conceitos bem importantes, tá? Vamos ver aqui, ó. A variável result 1, ela é true. A variável result 2, ela é false, tá? O meu e dessas duas variáveis, ele vai dar falso, tá? Porque ele sempre vai ir pro falso, né, Matheus, se eu não me engano. Ele sempre vai ir pro... Nessa concatenação, ele sempre vai apontar o falso, né? Ele sempre vai dar prioridade pro falso, né? E no ou, se eu rodar, ele vai dar o true, porque uma delas é verdadeira, tá? Isso daqui é um conceito muito chato, mas ele vai ser bem importante depois aí ao redor do curso, tá? Agora eu quero ir... Já vou pular essas partes mais chatas pra dar alguns exemplos, né, interessantes do R, tá? Que seriam o quê? Comandos interessantes para o R, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei como comando úteis, tá? Por exemplo, eu não sei a min, né? Min é média, né? Eu queria um exemplo de média, beleza? Vou pedir aqui pro meu R um exemplo de média, tá? Então, eu vou executar esse código aqui, ó. Você percebe aqui que no terminal, ele me deu um exemplo de média? O que ele fez aqui, ó? Ele me deu um exemplo plástico da atuação de média, né? Então, ele pegou dois valores aqui, juntou e deu a média. Então, ele deu duas médias aqui. Se você não sabe determinada função, por exemplo, a raiz quadrada, S, K, R, P, e você coloca example entre parênteses e você executa, ele vai te dar um exemplo de média, tá? Ele vai te mostrar um exemplo, tá? Por exemplo, logaritmo, função logaritma. Ele vai te dar um exemplo de... Ih, plot new, deu um erro aqui, calma aí. Peraí, só deixa eu... Vai te dar um exemplo... Agora foi. Ele vai te dar um exemplo de função logaritma, tá? De como eu aplico essa função. Pra funções, assim, simples, pode ser tranquilo, né? Mas, por exemplo, você pega uma função de estatística, uma função normal, né? Como que eu aplico uma função normal? Então, se você coloca lá, passou a aula de estatística 1. Se você coloca aqui ele como exemplo, ele vai dar um exemplo da aplicação da função normal no R, entendeu? Então, esse comando aqui, example, ele é bem interessante aqui pra suas funções, tá? Aí eu tenho o meu comando ls. O que esse meu comando ls faz? Ele é bem utilizado também. Ele vai mostrar todas as minhas variáveis que eu tenho, tá? As minhas variáveis, né? É que ali eu apaguei, mas, por exemplo, se eu rodo aqui as minhas variáveis aqui, certo? Aquilo que eu já tinha rodado antes, que é a variável result1, result2, né? E aqui ele tá aparecendo aqui do lado aqui, ó. As minhas variáveis, né? E os valores dela, beleza? E aí eu dou um ls, ele vai exibir aqui no terminal, ó. O nome das minhas variáveis. É bem interessante isso, tá? Conforme você tá lidando com a base de dados muito grandes, assim, às vezes você tem várias variáveis. Então, eu posso listar as minhas variáveis, beleza? Agora, se é o seguinte, eu quero apagar todas as minhas variáveis, porque eu percebi que o meu código tá errado, eu quero apagar todas as minhas variáveis. Eu tenho esse comando aqui, tá? Esse comando aqui, ele apaga todas as variáveis. Todas as variáveis. O seu código, ele continua o mesmo, mas o que tá dentro do R, ele vai apagar, tá? Então, por exemplo, tá vendo que aqui no... Aqui nessa aba auxiliar, o result, ele tá true, e aqui o resultado 2, ele tá falso, né? Então, eu tenho duas maneiras de apagar isso. No meu RStudio, eu posso clicar nessa... Vim aqui e dar OK, né? Ou eu posso rodar esse comando aqui, que aí ele vai apagar todas as minhas variáveis. Você vai perceber que quando eu rodar, vai sumir todo mundo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Environment is empty. Então, eu apaguei todas as minhas variáveis que eu tinha feito anteriormente, tá? Então, sei lá, se eu quisesse rodar essa result 2, ele não vai achar isso, porque não foi declarado, porque eu apaguei todas as minhas variáveis, beleza? Então, isso daqui é bem interessante aqui, tá? Vocês saberem, tá? Agora, por exemplo, vocês precisam de uma ajuda. Tem alguma função aqui no R que eu não sei fazer, vocês precisam de uma ajuda, de jeito nenhum eu sei. Eu posso criar um help e entre parênteses essa função. Por exemplo, a min, que é a que eu dei, que é a média, tá? Eu venho aqui, ó, só deixa eu limpar meu console, ctrl L, e aí eu vou dar o help min, né? Você percebe aqui do lado, aqui, ó, que ele abriu uma aba aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, ele abriu aqui uma aba help. E aqui, ó, ele vai dar... Ele vai te explicar o que é a função, como que ela é usada, quais são os argumentos que essa função suporta, os valores, e aqui ele vai dar até, referências, né, da onde ele tá pegando isso, né? E aqui ele dá alguns exemplos, tá? Sei lá, deixa eu fazer aqui com skrt, vamos ver se ele vai. Ó, aqui ele tá... Mesma coisa, ele tá dando a função de aplicação, né, o que ele tá falando aqui, de como usa a raiz quadrada, né? Aí, aqui ele tá explicando o que é a raiz quadrada, como que se faz, e aqui ele dá referências, e aqui ele dá até alguns exemplos da utilização de uma... uma raiz quadrada, tá? Então, é bem interessante essas funções, tá? De help, né? Agora a gente vai falar aqui, ó, do get, tá? O que que significa esse santo get aqui, ó? Eu vou rodar ele aqui, pra ver que ele vai aparecer. O que que ele tá falando aqui? Ele tá dando o caminho que a minha pasta de... esse meu documento do R tá salvo. Então, isso é muito interessante. Então, por exemplo, às vezes você tá lidando com vários documentos do R, né? Então, ele vai dar um get W, e isso daqui é onde o meu ambiente está indo. Se eu for aqui nessa pasta, por exemplo, eu vou pegar essa pasta aqui pra vocês, ó. É essa pasta aqui, ó. É esse caminho aqui, ó, que ele tá dando lá, tá? Então, eu consigo pegar o caminho que eu estou trabalhando, né, aqui. Isso é bem interessante, porque se eu tiver mais de três scripts R's com esse caminho aqui, eu posso manipular esses scripts, eu posso usar um, posso usar o outro, e eu também posso setar, tá? É set WD. Eu posso colocar ele pra salvar em algum lugar. Eu vou dar um set. Então, o meu ambiente de trabalho vai mudar. Então, por exemplo, sei lá, se eu quisesse outra pasta aqui, eu vim aqui, copiava esse código, né? Aí, ao invés de ser o curso R, peraí, o que faltou? Ai, meu Deus, meu teclado é em inglês. É um saco. Deixa eu fazer aqui. Sempre esqueço como faz. Isso. Aí, eu posso definir o local, por exemplo. Se eu não quisesse fazer nessa pasta aqui, ó. Se eu quisesse nessa daqui, eu poderia pegar só e apagar essa curso R. Aí, ele iria começar na outra, né? Lógico que não posso apagar o... Isso. Aí, aqui, eu vou definir outro lugar de trabalho pra minha... pra minha pasta, tá? E aqui, eu posso carregar os meus arquivos. Aqui, eu posso carregar arquivos da mesma pasta. E é isso, gente. Matheus, quer começar a sua parte? Que agora é a parte mais legal. Tô louco. Tá. Vamos lá. Você não vai falar mais nada nem da construção do IF? Você quer... Não. O IF, eu acho melhor deixar pra amanhã. Você quer falar... Fala aí sobre a sua parte. Mexe aí no seu ambiente do R também. Dá mais alguns exemplos práticos. Eu preciso usar um pouquinho do IF. Eu dou uma explicada aqui pro pessoal. Tranquilo. Fica mais fácil. Eu vou parar de compartilhar a tela que agora é com o senhor Matheus. Certo. Tá tudo bem com a minha tela? Tá vendo normal? Vou... Peraí. Tá certo, Matheus. Boa. Valeu, mano. Bom, vamos lá, galera. O Károco, ele disse tantas, tantas coisas. Eu creio que vocês estão ainda um pouco confusos. Mas vamos engateando e vamos compreendendo o que é esse ambiente R que tanto brilha os nossos olhos, certo? Estatisticamente, o R é muito bom. Só que existem várias áreas, vários ecossistemas em que eu consigo trabalhar dentro do R utilizando funções, pacotes e etc. Eu elenquei alguns aqui, como por exemplo o Data Science em que com o Data Science, que é o que está na moda hoje em dia eu consigo fazer previsões, análises de séries temporais. Eu vi aí que teve um comentário sobre o ViewStat eu vi que ele é um programa pago e ele faz as mesmas funções que dentro do Data Science utilizando o R eu consigo também fazer consigo construir regressões que é o que eu fiz com o Covid que eu vou explicar amanhã para vocês eu consigo fazer estatística dentro dele eu consigo calcular probabilidade fazer cálculos matriciais dentro da isso, ficará disponibilizado, tá? Cálculos matriciais, vetoriais e também para a inteligência artificial como Machine Learning, Deep Learning um exemplo bem simples de inteligência artificial que seria ela quando você está num site ele pergunta se você é um robô quando você elenca, por exemplo ele dá as imagens e as imagens estão falando para você clicar onde tem o ônibus você está ensinando para a máquina o que é um ônibus a partir da imagem você é humano, está ensinando para a máquina isso é Machine Learning que está dentro de inteligência artificial é um ramo muito interessante que dá para trabalhar dentro do R tá? Bom, como que a gente poderia usar o R para biologia? eu pensei basicamente na visualização de gráficos alguma manipulação lógica eu vou mostrar daqui a pouco o que eu fiz pensando no curso de vocês creio que eu esteja muito equivocado em alguns conceitos mas me ajudem aí eu consigo criar um portfólio também no final aqui eu vou tentar passar para vocês o link que eu fiz do Covid que foi um aplicativo para tentar prever a quantidade de mortes em uma cidade baseado na quantidade de casos que teve naquela cidade certo? então aqui no primeiro na primeira imagem aqui eu tenho um gráfico esse gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão eu consigo criar ele com uma função chamada plot é uma função genérica dentro do R que eu vou mostrar para vocês que eu consigo relacionar duas dois vetores para avaliar a dispersão desses dois dessas duas correspondências tá? e uma manipulação lógica aqui o Caco ele ainda não falou creio que a gente vai se aprofundar um pouquinho amanhã é a criação de um vetor observem aí que eu atribuí a x que é uma variável um vetor que a gente chama de c abre parênteses e a gente escreve o que for dentro desse vetor separado por vírgulas ou nesse caso eu creio uma sequência o que que essa primeira linha dessa manipulação lógica tá falando? eu tô esses cinquenta dois pontos cem eu tô criando uma sequência de cinquenta até cem ou seja um vetor que tem cinquenta cinquenta e um cinquenta e dois cinquenta e três até cem certo? ou seja essa variável x ela não assume só um valor mas sim todos esses e eu consigo manipular esse vetor com os colchetes observem aí que eu abri um colchete e escrevi que quando o meu x que é o vetor que eu defini dividido inteiramente por dois tem um resto igual a quanto isso foi baseado naquela tabela que o Caco passou nos slides se alguém tiver com dúvida pode dar uma consultada na tabela realmente precisa ser praticado pra vocês começarem a se familiarizar com esses conceitos então aqui eu basicamente estou atribuindo porcentagem porcentagem significa o resto da divisão por dois certo? nesse caso então quando x tem um resto da divisão por dois igual igual a zero lembra lá que eu comentei do igual 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 é quando eu quero conferir um valor lógico ou seja se o meu resto é igual igual a tal coisa vai atribuir alguma condição e se é igual a um vai atribuir outra condição certo? eu vou mostrar na prática pra vocês pra ficar mais lúcido tá? então o que significa esse C? então esse C normalmente a gente chama de combine eu vou fazer uma combinação de valores que no caso eu criei de 50 até 100 eu vou abrir aqui o R pra ficar um pouquinho mais claro certo? eu acho que tá tá bom aí o tamanho pra vocês dá pra visualizar tá bom então vamos lá só voltando um pouquinho você colocou um C ali daqueles parênteses que apareceu um pouquinho na média quando vocês estavam fazendo o que ele significa? o C? então é isso que eu vou responder agora ele significa combine ou seja imaginamos que eu vou criar uma variável chamada P ela vai receber uma combinação dos valores 1, 2 e 3 se eu visualizar aqui no meu environment eu consigo ver que P é um conjunto numérico 1, 2 e 3 certo? ficou um vetor só o que é um vetor? um vetor é uma matriz de uma coluna imagina que eu tenho vários valores num conjunto ficou mais claro? é basicamente isso e como que eu faço pra criar uma sequência? por exemplo ao invés de eu escrever de 1 a 3 eu poderia escrever o meu inicial ou seja P é igual a C que é o conjunto de valores iniciando em 1 2 pontos terminando em 3 certo? observem que ficou a mesma obteve a mesma resposta ou seja 1, 2 e 3 se eu quiser criar uma sequência de 1 a 100 eu não vou atribuir nenhuma variável eu vou apenas printar aqui no console observem que eu tive uma sequência iniciando em 1 e terminando em 100 certo? pra criar uma sequência de uma maneira bem simples 1 2 pontos 100 no caso 1 é o inicial 100 é o final certo? pulando de 1 em 1 nesse caso tá? vamos lá deixa eu continuar aqui nos slides então vamos lá o que que eu tava pensando pra focado no curso de vocês eu pensei no crescimento de uma planta baseado nos anos dele da planta no caso então imaginamos que você tá analisando uma planta então você faz um estudo de campo você vai estudar desde o início não só uma lembrem-se do método científico eu preciso ter todos os procedimentos pra realmente comprovar a minha hipótese então eu tenho análise de milhares de plantas e observei uma uma lógica no crescimento dela esse daqui não existe eu só inventei mesmo pra ficar mais interativo com vocês mas imaginamos que vocês conseguiram anotar esses valores e vocês perceberam uma lógica observem que eu consegui anotar que no primeiro ano ela tem altura igual a 1 no segundo ano tem altura igual a 5,7 ficou meio tipo que crescimento foi esse mas se eu conseguir observar todo o meu conjunto de valores anotados e analisados eu consigo perceber uma lógica e daí vai partir a avaliação de você não vai ser padrão pra qualquer planta porque isso vai partir totalmente da sua visão estatística e matemática sobre os seus dados tá então nessa lógica dessa planta eu percebi que do primeiro ao terceiro ano a altura é correspondente ao ano elevado a 2,5 ou seja se eu tô no primeiro ano a minha altura vai ser 1 elevado a 2,5 se eu tô no segundo ano mesma coisa 2 elevado a 2,5 até o terceiro ano e eu percebi também que no meu quarto ao oitavo ano a minha altura era igual ao ano elevado ao quadrado ou seja se eu tô no quarto ano da minha planta elevado ao quadrado vai ser a altura dela certo? e tá só no ocultar aí do Google Meetings Matheus ali embaixo ah tá desculpa e eu observei que a partir do oitavo ano ela não vai crescer mais ou seja ela vai ter a mesma altura do oitavo ano independente da quantidade de anos que a minha planta teve certo? então putz eu fiz toda essa análise lógica mas como que eu vou fazer isso no R? então vamos lá por isso que eu comentei agora com o Caco se ele ia comentar um pouco do IF mas eu vou dar um panorama bem mais básico pra vocês vocês podem pegar esse código e ir avaliando ponto a ponto vocês não vão aprender assim de cara putz bate o olho e conseguir entender calma vamos com calma e vamos entender o que que tá acontecendo certo? aqui eu tenho basicamente a minha condição lógica que eu estudei e no R como que ficaria isso? eu primeiramente criei um vetor altura um vetor não desculpa uma variável altura e eu atribuí essa altura todos os meus anos eu considerei aí observem de 1 a 30 certo? se eu tiver um pouquinho rápido se tiver dúvida pode falar tá? então aqui eu coloquei um for mas caramba velho o que que significa for? for x x em altura vamos lá pro R pra tentar entender o que que tá acontecendo aqui bom aqui deixa eu limpar o meu console aqui eu tenho um vetor um vetor que eu atribuí a variável x e eu criei ele tem deixa eu ver tamanho 5 aqui então ele tem 1, 5, 10 15, 20 certo? ele tem esses valores for o que que significa significaria for? em para y esse y surgiu do nada eu criei uma variável que vai ser y y em x x não era um vetor? se ele era um vetor então o y ele vai ficar em x o que que vai acontecer com esse laço? o y ele vai percorrer todos os valores do meu vetor ou seja para y em x eu vou ter y vai valer 1 no primeiro laço no segundo laço o y vai valer 5 no terceiro laço o y vai valer 3 e assim por diante para ficar mais claro eu decidi printar esse daqui o que que significa a função print? a função print é basicamente eu visualizar qualquer coisa eu poderia dar um print aqui por exemplo numa frase print Mateus e eu vou retornar aqui no meu console Mateus eu não estou atribuindo nenhuma variável eu estou apenas visualizando no meu console como se fosse um message box em algumas linguagens de programação tá e aqui eu consigo rodar esse laço eu vou selecionar o meu laço ctrl enter observem que deixa eu atribuir aqui de novo observem que a partir do momento em que eu rodei o meu laço na primeira instância o meu y valia 1 meu primeiro elemento do meu vetor a partir da segunda instância valeu 5 e assim até terminar o meu o meu laço certo então vamos voltar aqui pro caso da planta deixa eu apresentar aqui então para x em altura observem que altura é meu ano então para x em cada ano abre a minha chave essa chave ela abriu e fechou aqui no final o que significa essa chave tudo que tiver dentro dessa chave vai rodar algum código algum script que eu vou criar nesse caso eu tenho aqui ó se if se observem em inglês português se o meu x é maior ou igual a 1 e menor e se x é menor ou igual a 3 a minha altura no vetor x que é o meu ano vai ser x elevado a 2,5 meu Deus ficou muito confuso calma vamos entender o que que tá acontecendo aqui deixa eu abrir o script eu vou disponibilizar esse script para vocês tá eu comentei ele linha por linha para vocês entenderem ah e acho que o Caco não comentou não lembro para você comentar em uma linha é o sustenido ou a jogo da velha eu escrevo qualquer coisa e o meu comentário não vai rodar no código para eu atribuir comentários tá então vamos lá altura nos 30 anos então para x que é uma variável que eu inventei em altura ou seja o x vai ser cada ano se if abre parênteses o meu ano for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3 faça tal coisa abre chave chave cochei chave abre chave de novo e aí beleza o que que significa esse colchete quando eu estou atribuindo por exemplo a minha altura a um vetor e eu quero acessar alguma posição obrigado se eu quero acessar alguma posição do meu vetor eu uso colchete tá então a altura eu quero acessar a posição 25 25 25 se eu der um ctrl enter então na posição 25 o meu vetor é 25 ficou meio confuso mas imaginamos que eu vou criar eu vou criar não acho que eu já tenho aqui imaginamos que eu tenha eita eu fui para outra script olha eu sou desorganizado hein ó bora tô com esse vetor aqui x x é um vetor que é de 1 2 1 5 10 15 20 se eu quero acessar a terceira posição olhando para o meu vetor eu sei que a terceira posição é 10 tranquilo x na terceira posição retornou 10 entendeu espero que vocês tenham entendido então vamos lá se o meu x o x representaria o ano mas sem atribuir o valor x porque você está definindo a lógica na altura porque primeiramente eu não tenho o valor da altura eu vou definir a minha altura com laço lógico certo e esse laço lógico eu estou criando agora então a minha altura depois desse laço ela vai atribuir ou ela vai atribuir não ela vai receber outros valores e esses valores eu estou definindo agora com se ou então se não que é o else if faça tal coisa certo então vamos lá então para o ano maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 3 faça tal coisa ou seja altura na primeira posição o que era o meu x? o ano vai ser exatamente igual a x elevado a 2,5 lembra lá que no meu estudo eu defini que do primeiro ao terceiro ano era 2,5 então vai ser exatamente isso que eu estou fazendo aqui a minha altura no primeiro segundo e terceiro ano vai ser o meu ano elevado a 2,5 boa mas e os outros? quando eu estou numa estrutura de if eu consigo criar várias condições uma se eu fizer apenas else se eu quiser atribuir mais condições else if observem que depois que eu terminei o meu bloco se eu colocar o meu o meu mouse aqui e clicar aqui observem que ele já me direciona onde que está fechando esse bloco então depois que eu terminei esse bloco else if caso contrário se o meu x é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8 lembra lá de um estudo que eu fiz a mesma resposta lógica eu estou fazendo aqui no R então se ele tiver entre esses anos 4,5,6,7 e 8 minha altura vai ser elevada ao quadrado ou seja na posição 4,5,6,7 e 8 vai ser elevada ao quadrado certo? e lembra que eu falei que passou do oitavo ano passou do oitavo ano vai ser igual então lembra vai ser igual a minha altura do oitavo ano então para x maior do que 8 a minha altura na posição x ou seja se é maior do que 8 9,10,11,12 até 30 então vai ser exatamente igual a minha altura no oitavo ano agora eu vou rodar aqui de novo e vou rodar o meu laço lógico rodou certinho tranquilamente agora deixa eu dar um view aqui e altura vamos ver aqui o que que aconteceu observem aqui na primeira instância deu igual a 1 na segunda instância 5,65 caramba o que que aconteceu aqui vamos ver aqui 5,7 o meu r ele o meu r não o excel aqui eu fiz no excel ele arredondou mas no r eu consigo ver várias casas decimais eu consigo arredondar com função round é round isso e enfim isso daí fica pra outro outro assunto mas observem que sempre se manteve e aqui ó a partir do oitavo ano manteve a mesma altura até põe o 30 então beleza já defini isso já defini a minha altura então agora vamos definir o ano de novo alguma possibilidade de algum outro programa indicar em relações como a de automaticamente eu não sei acho que eu não deveria estar lendo agora porque acho que deve atrapalhando o o raciocínio mas vamos lá eu acho que automaticamente não vamos ver deixa o Caco responder aí então aqui observem que a minha altura depois do meu laço lógico mudou agora eu preciso atribuir o meu ano de novo qual que era o meu ano 1 a 30 então beleza vocês vão estão olhando aqui estão falando meu Deus o que é data frame data ponto frame data ponto frame é basicamente um uma planilha do Excel eu falo só que um data frame ele difere muito de uma matriz uma matriz pensem lá na álgebra quando vocês estavam no ensino médio ou não sei se vocês tiveram álgebra e vocês criaram uma matriz lá tal posição tal posição 1, 2, 3, 4 eu consigo atribuir valores só que do mesmo tipo no data frame eu consigo atribuir valores diferentes tipo ABC 1 CD 2 é um tipo string e um tipo double certo e nesse data frame eu consigo atribuir a a minha a minha altura e o meu ano que é exatamente o que eu fiz aqui observem que eu vou atribuir na variável z opa ó atribuir na variável z data ponto frame primeira instância a minha altura segunda instância o meu ano então deixa eu rodar aqui eu vou dar um view eu não preciso clicar no view eu posso clicar aqui no meu environment se eu clicar em cima do meu data frame ele vai reconhecer tá o view tá então observem aqui que ele criou exatamente ele juntou os meus vitores então na minha primeira coluna eu tenho a minha altura na segunda coluna eu tenho o meu ano ou seja exatamente o que eu fiz lá que eu acho que eu fiz no Excel exatamente a mesma tabela e aí você me fala meu Deus do céu passou tudo isso o que eu vou fazer com isso existem uma infinidade de coisas que você consegue fazer dentro do R com esses data frames você consegue gerar um gráfico que é exatamente o que eu fiz aqui vamos ver o finalzinho foi beleza eu consigo criar um gráfico de dispersão e aí eu consigo analisar você tem outlier o que seria outlier basicamente é pontos fora da linha tipo eu tenho uma população e tal rico aqui é outlier é basicamente isso aqui eu consigo visualizar o comportamento de cada ano como que eu criei esse gráfico aqui eu coloquei ignorem isso daqui no slide eu já arrumei pra vocês mas vamos lá plot plot é uma função genérica de gráfico então eu consigo dar um plot e atribuir observem que quando eu abro parênteses ele já dá uma instrução como se fosse um help pra você atribuir a cada instância o que significa cada uma pra você colocar ali ali ele colocou só duas as duas primeiras pra não ficar tão poluído porque o plot eu consigo fazer uma infinidade de coisas o meu objetivo aqui é apenas mostrar pra vocês vocês não vão ser um expert aqui no R mais o básico do básico eu vou tentar passar pra vocês tá então aqui eu tô dando um plot x entendam um gráfico bidimensional eu tenho um plano cartesiano x na horizontal y na vertical então eu quero que o meu x seja o ano passei o vetor ano aqui a minha altura eu quero que seja o vetor y tá e aí você me fala meu deus do céu o que que significa esse xlab eu poderia dar um plot no x no x9 era ano e altura eu consigo dar um plot deixa eu ver o que aconteceu aqui plot ano calma aí calma aí calma aí tem que definir o main no plot não é não preciso cara ou preciso eu acho que preciso main altura não preciso cara plot ano altura moio aqui calma aí figure margins large o que que eu fiz aqui ah pessoal isso daí é normal tá quando você tá fazendo dá problema dá errado é bem normal em programação isso acontecer só entender o que que tá acontecendo aqui ah tá peraí você tem que plotar o data frame não é verdade né não mas mesmo assim figura margins too large será que eu teria que diminuir aqui é nossa desculpa não era erro no código era erro no meu zoom desculpa eu nunca tinha usado com zoom infinito mas ele tava retornando esse erro bom eu conhecer também porque a minha figura o meu gráfico ele era muito grande pra uma tabela muito pequenininha aqui tá bom então continua no mesmo raciocínio eu posso plotar deixa eu diminuir aqui um pouquinho pro gráfico aparecer tá eu posso plotar o meu ano o eixo x e a minha altura no eixo y altura plot x e y plotou beleza mas virou um gráfico muito feio aqui meu deus o que que eu vou fazer com isso isso daqui nem serve pra colocar num trabalho cara e aí beleza se eu quero alterar o nome tá vendo aqui que tá escrito ano só que ano letra minúscula eu quero deixar um pouquinho mais bonitinho então pra alterar depois do meu y x lab aí eu atribuo um nome entre aspas sempre que quando você escrever um caractere no r escreva sempre entre aspas aspas simples aspas duplas tanto faz só não pode misturar uma na uma outra na mesma string tá y lab nome já diz e main significa o meu título esse esse valor aqui qual a diferença de plot e plot x nesse caso não porque é um vetor bidimensional tá nesse caso não tem diferença normalmente a gente usa isso daí pra uma regressão linear mas não se preocupa com isso daí agora tá ou uma logística tanto faz e aqui esse pch significa o preenchimento da minha bolinha aqui eu posso ter um preenchimento igual a 20 esses valores aqui eu particularmente uso só o 20 mas existem desde o 1 2 3 4 5 6 7 vocês podem ir testando tá então se eu der um ctrl enter aqui observem que já veio com gráfico e com pch 20 ele preenche as minhas bolinhas tá bom alguma dúvida eu espero de verdade que tenha ficado claro isso daqui pra vocês eu pensei no numa ação bem básica no curso pro curso de vocês tá deixa eu restaurar isso daqui eu vou passar o link pra vocês do que eu vou mostrar pra vocês amanhã tá eu tô eu criei esse projeto se eu não me engano uma semana duas semanas atrás que é o site do Covid é um spoiler pra vocês pra vocês verem o que que tá acontecendo tá mostra aí como funciona a aplicação mostra aí pra eles eu tô publicando aqui aí eu vou mandar o link aí na parte e o pessoal entra mas mostra aí o funcionamento deixa eu ver aqui ó tá perto aqui ó vixe é um código gigantesco mas observem que esses fatores bem obrigado vocês tem esses fatores que parecem ser bem inúteis pra gente no momento mas quando você tem um código gigantesco é totalmente útil então pratiquem esses conceitos básicos porque vocês vão usar vocês vão usar futuramente tá vendo aqui ó posição aqui read csv eu vou mostrar isso daqui agora pra vocês que eu lembrei que eu eu fiz uns exercícios pra vocês mas não é obrigatório não fiquem com peso mostra o import aí acabei esquecendo do import eu vou mostrar o import agora vamos lá gente imagina que eu tenho uma planilha no excel não conseguiu gerar o gráfico bota o código aí pra mentira mas caramba rever o script quando terminar a palestra o curso na verdade hoje que acompanha ver onde que você errou se você gerou direito se for no online eu não sei se dá certo tá se for no online se for no RStudio tenta aumentar o plot aí que vai aparecer que ele não aparece quando tá pequeno porque na verdade isso é um plot simples né então a gente não definiu altura a gente não definiu nada nesse plot né então talvez ele esteja deformado talvez ele até esteja aí mas ele não você precisa aumentar um pouco essa área tá bom você consegue colocar legenda mudar cor colocar gráfico sobre gráfico mas isso é um assunto bem complexo isso eu tenho eu tenho um plot lá é muito bom vocês pesquisarem o pacote ggplot2 que é outra função de gráfico tá que é um vocês tem que dar um install packages que a gente vai falar amanhã e tá vamos lá imaginamos que eu tenho um planilho do excel ou um csv ou um txt qualquer coisa e eu quero importar para o excel eu quero trazer para um data frame no excel não quero fazer na mão meu deus do céu eu fiz no excel agora eu tenho que passar cem mil linhas para o r calma tem como transferir os dados basicamente eu não vou explicar no código porque com o código eu vou ficar aqui meia hora explicando cada condição para vocês mas vocês podem ver aqui no r studio tem como fazer isso no r gui ou core não tem como tá vocês tem menos online tá que eu passei para vocês é só no r studio isso que ele vai fazer tá import dataset tá vendo aqui que eu tenho várias opções excel aqui no caso é csv aqui eu tenho um texto separado por tabulação eu tenho sas eu tenho até como importar um dado do mysicle aí tipo varia do caso da empresa em que você está ou sei lá para o seu trabalho acadêmico então vamos lá eu quero importar um csv aqui eu cliquei no meu read dr lá eu acho isso e tá vendo aqui que ele já vem com o código aqui qualquer alteração que eu fizer aqui ele vai mudar no código aqui então eu aqui file url browse eu vou procurar esse arquivo no meu diretório qualquer diretório na verdade então por exemplo aqui o csv que eu deixei para vocês que as meninas acho que vão passar para vocês pelo e-mail eu deixei esse csv notas cliquei aqui achei ele lá no meu diretório aí beleza tá vendo aqui que ele vem aqui separado por ponta e vírgula isso daqui eu preciso por isso que no código ficaria meio complicado mas eu preciso delimitar aqui tá vendo aqui delimiter aqui coma seria vírgula só que no caso meu separador desse csv vocês vão precisar disso lembrem-se disso é ponto e vírgula tá acho que é semicolon deixa eu ver aqui semicolon tá quando eu tenho separador ponto e vírgula semicolon quando eu tenho por tabulação se eu não me engano é algum ó tab eu tenho separado por vírgula coma tá e aqui eu consigo ó first row names o que que isso daqui tá falando que eu tenho um cabeçalho né tá vendo aqui se eu tirar isso daqui ó a minha primeira linha vai começar do aluno prova prova eu não quero isso eu quero que esse daí vire um cabeçalho a gente chama de header tá então aqui ó vejam que ele veio certinho e eu vou clicar no import pronto veio pro R eu consigo fazer uma análise disso daqui e eu separei uns exercícios pra vocês tá calma não se assustem deixa eu ver aqui onde que tá eu separei esses exercícios eu fiz 20 exercícios se importar um dado da linguagem continuar a mesma tem que verificar a codificação do seu R quando a gente vem aqui ó file e a gente vem onde save a resposta é não Matheus a resposta é não é porque quando eu tô trabalhando com o Shine eu consigo alterar o encoding isso mas é só no Shine na verdade ele vai pra dentro do R então ele vai ficar no formato do R mas se você quiser do R jogar pra Excel tem um comandinho que você faz lá que é acho que o read CSV eu tô pensando muito no Python mas tem um comandinho que aí você gera isso pro Excel dá pra você pegar uma planilha extensa no R fazer as devidas tratativas depois você exporta um comando de export eu só não me lembro agora ele de cabeça no R mas é um comando de export no read CSV você consegue colocar o encoding no TF8 isso é que eu tô pensando muito em Python tô mexendo muito em Python mas acho que no R dá pra fazer isso eu não me engano dá sim deixa eu ver configure configure clique em configure isso aí coloca o TF8 tá bom locale configuring o TF8 o encoding normalmente pra nossa linguagem Brasil PT Brasil o TF8 tá então não se preocupa com isso de linguagem dê uma olhada nesse link aí que eu mandei pra vocês que é o link do Covid eu peguei basicamente todos os dados de todas as cidades do Brasil deu um trabalhinho mas eu fiz uma análise de regressão linear e eu consigo basicamente entre aspas calma tem uma aproximação tem uma eu vou explicar amanhã pra vocês mas tem uma aproximação não é exato algumas cidades dá exato eu testei pra diadema deu seis a menos mas enfim amanhã eu vou conversar com vocês sobre o que é uma regressão simples tá pra vocês praticarem no R e esses exercícios aqui eu separei pra vocês não se preocupem se vocês não conseguirem fazer a maioria aqui creio eu que eu fui um pouquinho além com eles além um pouquinho mas tentem fazer eu acho que vai chegar no e-mail de vocês com esse esse drive aqui tem o nosso slide que a gente usou hoje o nosso script os exercícios que eu fiz e tem o script verdade outra coisa que eu preciso comentar com vocês quando eu tô no R eu consigo trabalhar direto do console eita minha câmera vai cair eu consigo trabalhar direto do console consigo trabalhar com o script que era o que a gente tava fazendo aqui agora e consigo trabalhar com minha câmera tá torta com notebooks ou seja o que que seria um notebook eu vou mostrar pra vocês file new file opa new file R notebook caramba o que que é isso é uma forma de organização melhor eu vou apagar deixa eu dar um detalhe aqui gente ele é meu bicho tá ele tem 17 anos eu entrei no Unifed ele entrou esse ano ele nunca ele não teve nenhuma matéria da faculdade pode continuar Matheus eu tenho esse código aqui eu vou apagar ele todo tá vou explicar basicamente o que é um o que é um R notebook eu posso escrever qualquer coisa aqui blá 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 e se eu der um enter ou ctrl enter não vai rodar nada dá erro até observem que se eu rodar um código eu preciso da ctrl alt i tá vendo que criou esse bloco dentro desse bloco eu consigo jogar qualquer script aqui tipo um dois pontos dez certo ele vai deixa eu ver aqui ah mudou meu plot lá vou dar um print pra visualizar tá vendo aqui que ele me retornou logo abaixo do meu código eu não tenho mais o console aqui embaixo o R notebook é basicamente pra organização tá então eu consigo criar outro título aqui ctrl alt i e fazer outro código tipo y é igual a um dois ponto cinquenta cinquenta aí eu vou dar um print nesse retornou logo abaixo eita eu não rodei aqui ah não quando vocês estão dentro de um bloco tomem cuidado tá porque quando eu tô dentro de um bloco pra eu rodar ele todo é ctrl shift enter tá aí sim tá vendo ele girou logo abaixo é mais pra uma organização diferente do script que eu tenho uma tabela toda tipo como se fosse uma linha toda pra eu trabalhar em cima dela e rodar uma parte ou não tá e legal matheus legal continuei só um aviso pra gente não ser chutado aqui do meet putz então tem dois minutos então vamos lá vamos lá galera dentro aqui do código do drive eu disponibilizei o mão na massa que são os exercícios sem as respostas e eu disponibilizei também o respostas ponto rmd tá que é um uma extensão pros notebooks do meu r então pra eu abrir as respostas eu apenas vou dar um open open file vocês baixem no celular no celular não desculpa no celular não tem r no computador de vocês e vocês vão ver todas as respostas de cada questão e é isso e o mão na massa é só as perguntas sem as respostas tentem fazer recomendação minha ok com carinho essas 20 perguntas legal legal só recordando a gente vai mandar tudo isso aí por e-mail tá bom sim sim do drive tudo a gente vai mandar por e-mail pra vocês meu deus é isso primeira apresentaçãozinha dele a minha última é isso é amanhã ainda calma é tem amanhã é verdade vai ser um complemento passei o bastão passei o bastão agora então é isso galera espero que vocês tenham gostado tá qualquer coisa tem gravado pra quem teve problema com a internet aí a gente vai gravar e o pessoal vai disponibilizar beleza e aí qualquer dúvida só falar aí com a gente tá e é isso falou galera fechou valeu é pessoal se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre presença ou algo assim eu vou continuar aqui olhando tá bom ah gente se vocês tiverem ficaram com alguma dúvida eu tô aqui tá também eu não sei por quanto tempo eu não sei se você pode vai de você e tal se você quer disponibilizar seu número aqui seus contatos tal pode ser o e-mail que aí você fica mais fácil de controlar melhor o melhor o e-mail institucional esse daqui ó m.lorenti tá caramba ponto e verbo lorenti arroba unifesp.br qualquer coisa me mandem um e-mail pode chegar se estou com presença e é com vocês da boot tá mas se tiverem alguma dúvida podem falar eu não li muito o chat mas eu espero que vocês tenham entendido de coração acredito que a maioria foi respondida enquanto você estava apresentando você estava lendo aqui amanhã eu vou pode repetir como abrir um notebook claro velho vamos lá vou apresentar aqui para vocês compartilhar minha tela está aparecendo para vocês ainda não está começando a aparecer agora apareceu como que eu abro um notebook não entendi muito bem entre double e numéric na verdade calma aí Iago deixa eu só explicar para o Natan como que abre um notebook file new file r notebook tá bom e aí eu consigo organizar da forma que eu expliquei ctrl alt i você pode apagar isso daqui que vem por padrão pode apagar seleciona tudo isso daí apaga escreve algum título ctrl alt i cria um bloco de código tá bom deixa eu ver a pergunta de quem que era de quem que era o Iago cara normalmente no r quando a gente está trabalhando com data frame numéric ele engloba todos os doubles integer e qualquer número ele vai englobar tudo ou seja um double é numérico tá e só que um double é diferente de integer que é um inteiro já um double eu tenho posso ter vários decimais ou uma raiz por exemplo exponencial consigo trabalhar com trigonométrico também no r tá bom e quem entrou uns minutos depois ah não isso daí é com vocês da putz 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 tá mais alguma pergunta desculpa eu não li muito chat preciso sair tudo bem ah gente da bud se vocês puderem parar a gravação pra não ficar tão pesado é creio que posso ficar um pouquinho pesado tudo bem